Deixa meu sanduíche de lado, que casinha merece, que é louco Vamos aí Eu vou spawnar, docas Docas Ash, na casinha Ash, velho Que nem um boneco que abrisse parede e tivesse granada E aí é o bug, mas eu tô jogando muito de bug no último momento, então eu vou de Ash mesmo Don't kill my vibes Nossa, isso é da hora Hum Nossa, mano, refém, caraca Direto pra 2013 Mentira, 2013 nem tinha Rainbow Six Ai, deixa eu ver se não tem marote, espera aí Hum, vai ter marote Não, faça isso Será? Quem acredita, hein, chat? Quem acredita, manda aí Pode mandar, eu acredito, eu nunca duvidei Vai, patifão, brilha meu garoto Ó Ó Vambora Bobão! Bobão! Os caras salvaram o refém, velho. Ah, a viagem no tempo do Rainbow Six, que da hora, mano. Isso é louco. Point Blank, todo mundo inteiro. O refém na casinha é muito da hora, velho. Foi legal, foi. Mas pode ser mais legal. Nossa, é uma delícia. Ah, você vai trazer mais? Então tá bom. Nossa, é uma delícia, amor. Vai dar certo, confia. Não tem mais nada, a gente levou. Vambora, vambora. Que da hora, eu tô muito feliz. Ah, bons tempos, Rainbow Six. Tava vendo esses dias, né? Vídeo antigo meu aí, de Rainbow. E é muito legal como esse mapa não mudou ainda, né? Quando eu vi que esse mapa já é o mesmo mapa há cinco anos, até deu um alívio que ele vai mudar. Falei, quer saber? Tá na hora mesmo desse bagulho mudar um pouquinho. Tá, não. Esse cara quebrando tudo, velho. Como que eu posso pintar? Ah, já sei como eu posso pintar eles, calma. Bom, deixa eu pegar uma máquina. Oxi, ah, que susto. Que susto! Que susto, né? Falei, não. Que susto! Ah... Recharge deploiado. Tá aí, vou entrar por dentro, mano Nossa, que sorte da porra Ele ia me matar Não! Ah, tinha um cara na escada Não Não fui nem da escada que me matou Eu tomei da escada, não tomei? Eu tomei do lado Ah, tinha um na escadinha ali Ai, que sujo Nossa, aí o clone da Yana salvou muito Ah! Ah! Boa! Ai, meu Deus, janela! Ai! Não! Janela, janela na direita Sai, isso foi muito legal Vai ser legal agora também Vamos, vamos meter o louco Agora a gente vai meter o louco nessa bagaça Vem, Lorde! Vamos embora! Vamos lá! Fortify the room You need to keep the hostage secure Sessing down my clutch Vamos lá Vem, vamos lá Ai que saco, não vai dar para encaixar isso aqui. 5 segundos. Colossal location compromised. Prepare for assault. E aí E aí E aí Lorde Tachanga com duas skills, moleque. Vambora. E aí E aí E aí E aí E aí Vambora, mano. Tá chancão. Velho, carregamos mais um, hein. Tá, a coisa tá fluindo hoje Ih Tachancão Eu coloquei o Tachancão na frente dessa câmera, velho Vambora Você é louco Olha aí, respeita o Tachancão